E agora vamos falar da atual situação da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. Os funcionários estão há quase oito meses sem receber e até agora não foi fechado um acordo para o pagamento dos salários atrasados. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no Jornal do Meio Dia o presidente do Sindicato dos Enfermeiros de Cuiabá, Dejamir Soares. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Presidente, antes de entrar nesse assunto polêmico aí da Santa Casa, dos salários atrasados dos funcionários eu gostaria de ouvir a opinião do senhor sobre essa questão lá do pronto-socorro, da falta de medicamentos. A prefeitura cita aí problemas de gestão, o prefeito admitiu isso, mas que também fala em boicote. Que boicote seria esse? Então, seria interessante, a gente sabe que a falta de material é uma constante dentro da atenção saúde. Tanto é que mensalmente eu repasso para o secretário municipal de saúde, quando os trabalhadores me mandam e falam, olha, está faltando material, está faltando gás, está faltando luva, está faltando natadura, está faltando pomadas para curativo. E esses materiais básicos, a falta disso é constante? É constante, tanto é que hoje a atenção básica me reportou que continua faltando material na atenção básica. E é material básico, nós estamos falando de luva, de álcool, de seringa, de agulha. Então, assim, se existe... Quer dizer, precisa disso para um simples curativo, vai precisar disso. Isso. E assim, se o prefeito sabe que está tendo boicote, então que tome as devidas providências como gestor, que é função dele. Agora, eu acredito piamente na minha categoria, que está lá na ponta, que está passando necessidade, que não tem material, que via de regra tiram do bolso para comprar material, para executar as ações de saúde nos postos, tá? Diga-se bem de passagem. No pronto-socorro não é diferente, falta material, sim, está faltando, tá? Sempre que eu tenho oportunidade, eu reporto isso para o secretário, eu peço providências. Antes de ontem, estávamos há dois dias sem fazer uma curativa no pronto-socorro. Me mandaram a perna toda infectada, a menina abriu o curativo, mostrou o vídeo para mim. E eu liguei, na hora eu mandei para o secretário, secretário, precisa de material. Cinco minutos ele me respondeu no WhatsApp. Meio dia chega os materiais. Então, falta o quê? Falta planejamento, falta gestão. Agora, o que mais me chama a atenção é que dentro do pronto-socorro de Cuiabá tem superintendente para A, superintendente para B, superintendente para C. Tem um monte de superintendente lá, tem um monte de chefia, mas são incapazes de fazer um planejamento de quanto vai se gastar e quanto vai se custar a saúde pública ali dentro. Agora, presidente, falando da Santa Casa de Misericórdia, a sociedade vem acompanhando o desenrolar e principalmente depois que o governo assumiu a gestão ali do hospital. E o governo deixou claro quando assumiu que a prioridade do dinheiro do aluguel, da máquina, do aluguel ali da estrutura da Santa Casa seria para pagar o salário dos funcionários atrasados. Mais recentemente teve reunião e vocês denunciaram que, até agora, só a Assembleia Legislativa teria cumprido com a promessa de ajudar. Como que vem sendo essa conversa? O que que aconteceu? A resposta da Prefeitura e do governo. Naquela reunião, ela foi extremamente frustrante. Por quê? Porque foi dado o prazo que o Estado pediu para aquela data, que eles dissessem quanto eles aportariam em recurso. Aí chegamos à nossa audiência, o Estado falou, olha, nós precisamos de mais 10 dias, que vai dia 7 agora. E o que tem de medo, receio da categoria, é que a gente já está ouvindo rumores do Estado dizendo que só vai pagar 10 parcelas. Não foi esse o combinado com o secretário Basílio, quando me ligou para falar, Djamir, nós avaliamos o prédio, a gente acredita que seja o aluguel de tudo ali 400 mil reais. Mas é pífia, falar que aquela estrutura toda da Santa Casa custa 238 mil de aluguel, que é o que o Estado quer pagar. Aí vão ver... Esse aluguel aí é aluguel mensal? Mensal. Mensal. De toda a estrutura da Santa Casa, 238 mil reais. Aí vai se catalogar quanto coloca de aporte. Então, a gente está calculando... Aí é o prédio e a estrutura que tem lá. Isso. Agora está faltando a estrutura. Nós estamos entendendo que o Estado vai pagar 300 mil reais pela Santa Casa do jeito que está, mobiliado, pronto e equipado para funcionar, que é muito barato, está de graça. Você não monta o hospital na centro, no centro da cidade, qualquer estrutura, toda equipada como a Santa Casa de fato é. Certo? 300 mil. Dez parcelas, nós estamos falando de 3 milhões. Com 3 milhões e meio que a Assembleia já colocou, são 6 milhões e meio. A folha para pagar as 7 folhas são 9 milhões e 640 mil. Então fica faltando. Então, eu quero aqui pedir ao secretário de Saúde, Gilberto, que cumpra o acordo, que pague as 20 parcelas que eles falaram que iam aportar, que coloque as 20 parcelas no processo. E a ajuda da Prefeitura. E que a Prefeitura também honra o compromisso, porque uma cena que não sai da memória, o Emmanuel Pinheiro chamou uma comissão de trabalhadores, um dia antes do aniversário de Cuiabá, na casa dele, serviu um banquete para a comissão lá de trabalhadores, e ali ele endossou que colocaria os 3 milhões e meio. E para mim a frustração hoje, eu conversei após a inauguração, eu conversei com o secretário Luiz Postas, e ele falou assim, não, nós não vamos colocar dinheiro para pagamento de folha, não. Nós vamos fazer, eu já falei com o Gilberto, com a secretária de Saúde, nós vamos aportar 4 milhões de mês para compra de serviços da alta complexidade. Mas dinheiro do município não vai para pagar os trabalhadores. E essa reunião lá na Justiça do Trabalho, o prefeito compareceu, mandou algum representante, como é que ficou isso? Não, o que mais me chateia nisso tudo é que o prefeito não comparece, não manda representante. Então, o que nós queríamos do prefeito, na verdade? A Prefeitura foi convidada? Foi convidada, foi intimada duas vezes, agora está sendo intimada de novo. Então, se não comparecer, pelo menos tem uma humildade de mandar um papel, dizendo, olha, nós não vamos comparecer, nós não vamos dar os 3 milhões e meio, eu mudei de ideia, não vai acontecer mais. Mas pronto, para de iludir o trabalhador, porque o que está mais matando nós ali na Santa Casa, é essa frustração, é o canto da sereia que se faz o tempo todo, mas de fato não vira nada. Agora, presidente, o senhor falou, fez um cálculo por alto, dizendo quanto precisa para pagar os funcionários. A gente recebeu o deputado João José, doutor João, ontem aqui no Jornal do Meio Dia, ele disse também que tem um problema sério de contas, com a contabilidade da Santa Casa, para dizer qual que é o valor exato, não está batendo o valor de alguns salários ali dentro. Existe ainda esse problema interno de contabilidade do valor dos salários atrasados? E só complementando o questionamento da Nayara, qual é o número global que tem que ser aportado para que se liquide toda essa questão de atraso salarial? Hoje, o número global, eu acho que em torno de 9 milhões e 600 a 10 milhões, mata essa dívida, acaba com esse problema, certo? Nós estamos falando em torno de 680 a 720 trabalhadores que estão ali dentro, precisam, mas 680 é o número mais exato. São o quê? São oito meses de atraso, de salários atrasados? Agora são oito meses, eu estava conversando com o Toninho de Souza agora há pouco, que antes ainda tinha a sociedade que oferecia cestas básicas. A partir do momento que o Estado entrou, cessaram as cestas básicas, não existe mais ajuda para os trabalhadores. Então, o que nós queremos é que, de fato, Estado, Município, Assembleia compareçam. Eu quero chamar aqui a bancada da Comissão de Saúde dos Vereadores, que se façam presente nessa audiência, até para que cobrem no prefeito, desde já, para que honrem esse compromisso, porque nós precisamos virar essa página. Os trabalhadores não merecem mais serem sacrificados no dia que estão sendo ali dentro da Santa Casa. Mas nós estamos falando de trabalhadores que têm 20, 25 anos, 30 anos de casa, que passam por uma situação de humilhação, que é o que resume hoje a situação de nossos trabalhadores da Santa Casa. E só para encerrar, presidente, desses funcionários aí, quantos poderão ser reaproveitados dentro dessa nova estrutura de funcionamento desse hospital estadual? Calculo eu, pela fala do secretário de Saúde, que 40% só desse efetivo vai ficar. 400 trabalhadores. É o pessoal de ponta. É o pessoal da ponta. Mas esse pessoal da ponta, a maioria vai sair, porque a maioria tem mais de 20 anos de casa. São pessoas que já estão com mais de 45, 50 e poucos anos de idade. Não fico. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada.